Boa tarde galera, turma do AgroTalento, saudades de vocês, vai aqui meu vídeo. Antes de eu começar a falar sobre o curso AgroTalento, eu queria falar o meu pré-curso, como eu estava antes disso e mostrar pra vocês como encaixou na minha vida na hora certinha. Esse ano em julho eu estava fazendo uma viagem pela Europa com a minha namorada e no último dia da viagem eu estava na sacada do nosso hotel, tomando um vinho, fumando um charuto que eu gosto muito, estava olhando pra aquela imensidão, aquele mar lindo, aquela costa italiana que eu amo, aqueles barcos. Comecei a refletir sobre a minha vida, passado, presente e futuro e me deu um choque. Eu falei, nossa, desde que eu saí da minha faculdade, eu fiz uma pós-graduação, eu só trabalhei, trabalhei muito. Aprendi a trabalhar, aprendi na prática o que era pecuária, fui pro Acre, me enfiei no Acre, não saía de lá. Ficava só lá nas fazendas aprendendo a trabalhar com meu pai e foi muito válido porque eu aprendi. Só que eu nunca mais estudei nada, nunca mais abri um livro, nunca mais fiz um curso, nem sem entrar em site de internet pra aprender qualquer coisa, eu estava fazendo isso. E eu falei, eu não posso fazer isso, quem está parado no tempo hoje é a mesma coisa que andar pra trás, porque o mundo está andando pra frente, as pessoas estão andando. E voltei pro Brasil com essa sede de aprender, sabe? Essa ânsia de aprender. Aí aconteceu uma coisa mais louca ainda, não sei quem acredita em espiritismo, eu fui num centro espírita e fiz uma sessão lá com a médium e desceu uma entidade e num determinado momento lá a entidade falou, ah, o Sidney precisa se conectar com o Sidney, esse Sidney que está aqui não é o Sidney de verdade. Eu falei, puta merda, o que ele quis dizer com isso, né? E agora, como é que eu vou fazer? E na mesma semana o Alexandre Foroni, vocês já conhecem, me mandou um WhatsApp falando do curso AgroTalento que ele tinha feito, tinha mudado a vida dele. Falei, bom, deixa eu ver o que é esse negócio. Fui lá, vi os três vídeos. Na hora que eu vi os três vídeos, eu falei, puta, está aqui o meu chamado, né? O mestre aparece quando o aluno está pronto. Eu estava pronto, eu estava querendo aprender, estava com essa pulga atrás da orelha que queria dizer, eu não estar em contato comigo mesmo, não sei o quê. E o slogan do curso do Miguel ainda é, torna-te aquilo que tu és. Falei, meu, isso aqui não é por acaso, isso aqui apareceu pra mim por um motivo. e eu abracei. E eu fiz o curso e eu achei incrível, melhorei muito no sentido do autocontrole, eu sou um cara muito impaciente e hoje eu sou bem mais controlado, tenho feito muita autoavaliação, as minhas negociações eu tenho compreendido mais antes de querer ser compreendido e é incrível, é incrível e realmente muda a vida das pessoas. Um beijo, galera!